Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vocês antes de mais nada já comentem aqui Neste paredão quem vocês querem que saia, ok? Elana, Carolina ou Paula, tá certo galera? Vocês comentem aqui, Hot eu acho que é Elana, Hot eu acho que é a Paula por isso ou por aquilo E também aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal Porque aqui as notícias são as mais quentes, sempre lembro que mais de 80% passam aqui e se esquecem de se inscrever Então não se esquece dessa vez e vamos lá, vamos aqui em frente direto e reto dizer o percentual dessa votação Galera, realmente estivemos aí uma reviravolta pelo menos em relação aí a essa votação específica, tá certo? Na enquete geral a Elana vinha crescendo muito aí em relação aos outros participantes Porém, quando ela entrou aí com a Paula e a Carol Peixinho apenas, as coisas mudaram bastante E vocês vão saber aqui como está essa votação Paula aparece em terceiro lugar com 11,52% Portanto, Paula aí está bem tranquila nesse momento para ser uma possível eliminada Temos na segunda colocação aí, Carolina com 33% Carolina com 33% nesse momento E a Elana surpreendentemente aparece com 55,48% Ela que vinha muito bem na pesquisa geral Mas paredão é paredão Então as coisas acabam mudando por serem apenas três participantes E ela vem com 55,48% Então nesse momento a Elana aí é quem sairia das três Mas vamos atualizar esses números Porque até o dia da votação as coisas podem mudar E eu acredito muito que esses números possam mudar Vamos ver e aguardar, ok? Deixa aqui o seu like para o vídeo E também escreve aí se vocês estão de acordo com a eliminação da Elana Ou vocês preferem outro participante, hein? Comentem aqui E eu vou ficando por aqui Por falar nisso Um grande abraço a todos E fim, com Deus